Bom dia! Tá pronto, Júnior? Sim. Você tá pronto, Júnior? Bom dia! Ok, tá na hora então de eu colocar aqui um ternão, né? Se preparar pra noite do draft, velho. Tem como eu ver como vai ficar? Ah, mano, eu quero ir extravagante pra caramba, tá? Eu quero fazer o bagulho aqui extravagante pra caramba, velho. Mostrar que nós tá zica, entendeu? Ó, isso é coisa de velho, tá maluco? Não, não, não. Quero extravagante, velho. Gostei desse vermelho aqui. Vermelhinho com rosa, gostei. Massa, massa, massa. Tem que ter uma... Opa! Aí, ó. Sapato. Vamos ver o que a gente tem. Sapato marrom. Pronto? Pronto. Fechou. É o máximo que dá pra fazer de bom, galera. O resto tudo é feio, tá? Ah, ficou bom. Ficou bonito. Daqui a pouco você já pode levar. Obrigado. Mas eu usaria tipo uns ternos tipo Daniel Alves que eles usavam, que ele usava, tá ligado? Eu ainda não tive oportunidade pra falar contigo. É, tá tudo bem. Eu já sei. Já sabe? Sim, a Harper Agency é uma das melhores agências. Eles contataram-me ao mesmo tempo que contataram você. Você não tá chateado? Por que eu estaria? Porque eu vou me reunir com eles. Eu quero que faça. Veja o que eles querem. Ouça, só porque você assinar com eles, isso não significa que não poderíamos trabalhar juntos. Ok, eu vou ter que ver os planos então, primeiro. Os deles ou o meu? Os dois. Quer esse comentário aqui? A gente tá na beca ou não tá? Ficou feio? Ficou bonito? Sou uma das sócias. Por isso, quando assinar conosco, eu vou ajudar a Harper no que ela precisar. Peço desculpa, mas... Eu nem lembro o seu nome. Não há problema. Perceba que tem muita coisa pra pensar. Sou Leila. Leila. Pode se sentar. Júnior, olá. Estamos muito entusiasmados por termos você aqui. Sou a Harper Dow. Obrigado por estar disponível. É, eu também tô entusiasmado. E obrigado por querer reunir-se comigo. Absolutamente. Esse é o teu momento. Você trabalhou a sua vida inteira pra chegar aqui. E nós estamos aqui pra te ajudar nessa nova etapa em que você vai começar a receber dinheiro. Não preciso te dizer que temos acordo com os melhores jogadores da NBA e com as melhores marcas. Nosso objetivo é a longo prazo. Queremos desenvolver uma relação para a vida que vai permitir você viver grande agora e de forma confortável depois de se reaposentar. Nessas notas estão o contrato que você sonhou. Já pensou em ser ator? Não. Nunca considerei, mas... Mas estou dentro se fizer sentido. Múltiplos anúncios e scripts para filmes índices interessantes para te preparar para grandes filmes. É... Tudo isso parece muito bem, mas... No momento, eu só quero me preocupar com o draft. Consolidar minha posição e encontrar a equipe que mais possa me ajudar a vencer. Ó, nós temos relações boas com todas as equipes. Podemos conseguir informações para te conseguir num treino privado com qualquer... Mas isso é para a equipe que eu quero jogar? Tudo é possível, mas... É um draft onde as equipes vão fazer tudo para ficarem com os melhores. Ok, então isso é ou não? O caos existe e nós tentamos diminuí-lo, mas existe. Eu não vou mentir para você para assinar conosco. Eu quero que possamos ser honestos um com o outro. Você quer saber? Isso está formal demais. Formal demais. Assim está bem melhor. Há uma visão para você aqui. Jordan, LeBron, uma visão corporativa. As empresas o adoram porque a mensagem deles alcança todas as classes da sociedade. E é dessa forma que queremos posicionar você no futuro. Interesse universal. Ok. Mas... Sinto que há um mas aqui. Não há nenhum mas. Há sim uma realidade. O arte. Ele é uma pessoa boa e sabemos que ele te trouxe até aqui. Por isso queremos ser generosos para com ele. Mas para nós, precisamos que você esteja livre de todos os teus contratos anteriores. O teu futuro depende de uma visão 100% clara. Todos os novos jogadores da NBA têm que passar por essas difíceis transições. Então, vocês ou ele? Da nossa perspectiva, tem que ser assim. Você tem que ouvir o que ele tem para te dizer. Talvez ele seja realmente o melhor para ti e para a tua visão. Mas para nós, somos nós ou ele? Eu não gosto disso. Nem um pouco. Mas tudo bem. Não tenho medo de uma pequena competição. Mas a ideia dela de visão corporativa é uma ideia sem sumo. Você tem personalidade. Você tem opinião. O teu amigo Hendrix Cobb, Harden, Embiid, eles estão mostrando somente quem eles são. É assim que devemos procurar patrocínios. grandes e atrevidos. Mas essa ideia não arrisca a perder patrocínios? Se você for visto como polêmico, sim, claro que vai. Mas a gente ganha em outros. Outros querem compartilhar a sua visão, a tua história. Antigo jogador de futebol, New York. O teu pai. Eles são os underdogs. Isso é poderoso. Portanto, urge-o. Então, você já tem algum negócio de tênis disponível para mim? Não, não tem. Mas eu terei. Isso se chama confiança, Junior. Ela disse que eu tinha um acordo para fazer um filme. Acordos? Ou ideias que podem se tornarem acordos? Eu não sei. É, parece para mim que você deveria. Essas grandes agências têm muito poder nos dias de hoje. Ela pode ter mais poder do que eu agora. Mas eu conheço você. Eu sei de onde você vem e o que você quer. Com a palma da minha mão. Mas tudo bem se você quiser fugir de tudo isso. Que seja. É ela ou eu. Você que escolhe. Caramba, velho. Agora tem que decidir o Mark Baldwin ou a Harper Dow que é lá a companhia. Eu já tive isso aqui na minha carreira como influencer e tudo mais. Eu tive exatamente essa mesma situação. Exatamente essa situação. Um cara que eu conheço que era que era que somente era eu e ele fazendo o nosso corre, tá ligado? Sem uma empresa por trás. E aí eu tinha a possibilidade também de uma empresa que tinha vários outros influenciadores do Brasil. Um dos maiores aí entre os maiores do Brasil realmente. E eu tinha essas duas propostas aqui, velho. Cara, só era eu e ele travazendo o nosso trampo. Só que ele me conhecia. Eu conhecia ele, confiava no trabalho dele e ele confiava em mim e um do outro lado uma empresa me oferecendo um mundo. E o que eu escolhi é a mesma que eu vou escolher aqui. Baldwin, é ele. Escute, eu sei que as coisas nunca foram perfeitas entre nós. Mas eu conheço você. As coisas boas e ruins. É. Eu consigo entender isso. É, e o fato de você ser daqui significa alguma coisa. Eu sei que estou fazendo a escolha certa. Obrigado, Junior. Não vou te decepcionar. Eu sei que não. Você está nos lugares da loteria. Eu sei que você pode pensar que já tem esse lugar garantido, mas basta uma pequena coisa para descer de posição. Ok, como? Pode perder lugar se não estiver bem no treino privado. É, é muito simples. Só tem que ser inteligente. O próximo passo nesse processo é o mesmo. É o teste de avaliação de personalidade da liga. eles vão te colocar numa sala com um entrevistador que vai te fazer várias perguntas sobre você. Ok, então eu tenho que ser honesto, mostrar quem sou. Sim, mas tem que estar atento do que eles querem ouvir também. Integridade, caráter, liderança. Tem que ter isso em mente quando estiver respondendo as perguntas e tudo correrá bem. É isso, rapaziada. Então, completando aquilo que eu falei para vocês, eu confiei no cara que era só nós porque eu ia ser o único e especial e a gente sabia, a gente conhecia o sonho um do outro, a projeção e a gente ia se esforçar para isso. E tem acontecido, cara, até hoje, esse cara, abraço, Marcela, tamo junto. Ele é o cara, meu braço direito aqui, a gente se ajuda sempre e, cara, tudo que a gente tem conquistado é junto, tá ligado? Então, às vezes, a escolha de quem te promete tanto não vale tanto igual aquela que fala, mano, vamos ser realistas, a gente pode ser, consiga, mas vai ser difícil e eu não te prometo ter esse mundo todo, sabe? Então, fiquem ligados nisso, galera, fiquem ligados nisso. Enfim, vamos seguir então aqui a carreira para ver o que acontece. Será que é noite de draft, velho? Será que é? Opa. Júnior, bem-vindo. É um prazer conhecer. Prazer é todo meu. Obrigado. Isso não é um teste. nem um interrogatório. Estamos aqui para conversar, no intuito de te conhecer como pessoa. Não há respostas erradas aqui. Só queremos que seja o mais aberto e honesto possível. Ok, estou pronto. Ok, vamos lá, vamos começar. Ok, o que o familiar teu diria sobre você? Olha, eu sempre quis ser o melhor e eu amo competir. É verdade, isso é verdade. eu só vou no primeiro aqui já, velho. Essa é uma boa pergunta. Eu posso falar que mesmo quando eu era criança, eu sempre quis ser o melhor. Eu amo competir. Não me importa se fosse no tic-tac, não me importa se fosse no pedra, papel, tesoura, eu queria vencer. Eu precisava. E isso é a primeira coisa que eles diriam? Ah, sim. Eu costumava receber a derrota bem difícil. Eu ficava muito pistola quando eu não conseguia vencer. Minha família continua me zona sobre isso. Ótimo, vamos para o próximo. Estou curiosa. Como você lida com os companheiros de equipe que você não gosta? Eu tento trabalhar as nossas diferenças imediatamente, cara. É isso aqui. Isso não acontece muito, para ser honesto com você. Mas se acontecer, eu só vou tentar trabalhar as nossas diferenças e vou conversar com aquele companheiro de equipe imediatamente. Eu não gosto que as coisas comecem a crescer. Tá, e se você não conseguir trabalhar essas diferenças? Então, vou continuar tentando. Eu não gosto muito de pensar numa situação onde se eu tentar entender da onde isso tudo vem, todo mundo quer ganhar no final. Você é o melhor jogador nessa edição do draft? Sim, sem dúvida. Mentalmente, peraí, cara. Ainda não. o melhor é subjetivo. Não. Definitivamente, não. Isso é uma coisa arrogante para processar. Você consegue explicar? Claro. O que eu estou tentando dizer é, o melhor é subjetivo. E eu não consigo controlar isso. Eu sou realista aonde eu estou e eu sei que eu tenho muito trabalho para fazer, para chegar aonde eu quero estar. Agora. Agora. Eu sou um dos melhores jogadores do país? Certamente. Mas, eu só quero manter minha cabeça baixa e ir trabalhar. Uma última pergunta e deixa você ir embora, Junior. Estou pensando. Qual é a sua principal motivação para se juntar à liga? É a minha paixão. É... Eu amo o jogo. Cara, eu quero jogar porque eu amo o jogo. Eu amo jogar. Eu amo esse esporte. Jogar basquete. É só nisso que eu penso. Pode aprofundar um pouco nisso? Claro. Claro que o dinheiro é bom. Eu não vou negar, mas... Mas... Isso é apenas a cereja no topo do bolo. Ok. É tudo isso por hoje. Espera aí. É isso? É isso. Muito obrigado pelo seu tempo, Junior. Foi um prazer. Obrigado. Foi muito bom conhecê-la. Melhor sorte do mundo para você no draft. Obrigado. É... Eu acho que a gente saiu muito bem, tá? Eu acho que a gente saiu muito bem. A gente fez boas respostas. A última, mano, é o que eu faria realmente, tá ligado? O dinheiro e tudo mais é só... Espera aí. Depois eu completo. Vamos continuar. Isso não é bom nem mal. As equipes avaliam tudo. Algumas vão gostar mais de você, outras menos. Para algumas isso nem importa. Sim, mas os resultados podem influenciar o meu lugar no draft. Não exatamente. Podem ficar exatamente no mesmo lugar que está agora. Então só tem que sentar aqui e esperar? Aqui não. Mas ainda falta alguns dias até o próximo passo. Talvez você possa aproveitar a sua cama um pouco mais. Ainda bem que você acha que isso aqui é uma piada. Essa é uma maratona. Respire. Senão você não vai aguentar mesmo antes de começarmos. Ok? Como eu tava falando, mano, se fosse eu, todo o resto, velho, ele é uma consequência. Então, primeiro você tem que ter a paixão pelo esporte, tá ligado? Ou futebol, ou basquete, o que seja, mano. Sem jogar por paixão. E o resto é consequência. O dinheiro vem de você se dedicar ao esporte, treinar, sabe? Você não pode ter o seu foco principal. Principalmente que no YouTube também, velho. Então, muitas respostas ali que eu dei é realmente de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que quero ser o melhor, cara. Quero ser o melhor do YouTube, de NBA, de PES, de FIFA. O que eu puder, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. isso me motiva, tá ligado? E se eu tiver a diferença com alguém, algum outro YouTuber, alguma coisinha, eu sempre vou tentar trabalhar isso pra poder resolver. E é realmente, velho, eu faço o que eu faço por paixão, não o que é por dinheiro, tá ligado? O dinheiro é uma consequência de um bom trabalho e essa é a pensamento que tem que ter da minha opinião, tá ligado? Enfim, vamos ver quais times vão gostar dessas respostas que a gente deu, cara. Vamos continuar. Tchau.